Os jovens representam quase metade das pessoas que trabalham com venda direta de produtos e serviços. O levantamento mostra ainda a nova cara do setor e aponta que as ferramentas digitais são essenciais para esses empreendedores. Começou como um bico em 2016. Na época, o Lucas resolveu vender panelas numa rede social. Ele foi aumentando a clientela aos poucos, até que três anos depois decidiu abandonar o emprego de motorista, com carteira assinada, para abrir uma loja física em Sumaré, no interior paulista. É correria, é correria. A gente chega cedo, já emite as notas, começa a embalar, faz entrega, para para almoçar e assim até acabar o dia. Mas pensa que as vendas online acabaram. 60% do faturamento, que é de R$ 50 mil por mês, vem dos chamados marketplaces, as lojas de negócios virtuais. O mercado de venda direta ganhou uma nova cara nos últimos anos. Antes, era associado a donas de casa em busca de uma renda extra. Mas agora tem a forte presença de jovens. Quase metade dos 3,5 milhões de empreendedores do setor tem entre 18 e 29 anos. As mulheres ainda são maioria, mas os homens têm conquistado espaço. E já são mais de 1 milhão. Entre os principais motivos para escolher a atividade estão a flexibilidade de tempo e o fato de ser seu próprio chefe. E para fechar negócio, os aplicativos de mensagens e redes sociais são fundamentais. Hoje, o mercado movimenta R$ 45 bilhões por ano no Brasil. É o maior da América Latina e o sétimo no mundo. Mas para este economista da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, este tipo de atividade tende a ocupar menos espaço no mercado de trabalho com a volta do crescimento da economia. A tendência é que para os próximos anos, com maior geração de emprego e renda, o empreendedorismo por necessidade diminua. Mas ele sempre foi uma característica do brasileiro. Nunca vai assumir por completo. Com um pouquinho de estudo, um produto bom e o seu esforço, creio que qualquer um consegue. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.